Olá amigos, meu bom dia para vocês, meu telespectador, 31 anos de televisão, independente de jornal, rádio, rede social, agora é gente que faz e acontece que passa por aqui. Bem, é o último programa do ano, nós vamos entrar em reprise, parte desse ano estivemos aí reprisando aí alguns programas, fizemos aí durante essa temporada, fizemos, retratamos esse diário de borda aí. Eu hoje eu fiz um textinho que está na minha coluna no jornal O Tempo, jornal que me acompanha há mais de duas décadas, né, mas ele reza o seguinte, feliz, felicidade, que 2021 seja no mínimo um túnel com uma luz para 2022. Eu estou lendo, tá gente, tá? Se 2021 for um pouco melhor que 2020, já será uma vitória e tanto, mesmo no escuro, mesmo com toda a lama, só não podemos e devemos esquecer de continuar a criar boas lembranças, que no final de 2021 possamos sorrir e sentir saudade do ano que passou. Por hora, por hora, oremos, beijos, né, beijos a vocês todinho. Queria dar um beijo especial agora, que agora no último dia 20, né, foi dia de muita alegria também, a gente abre o programa falando de alegria, né, mas o nosso parceiro que é o Prínio Carvalho, grande empreendedor, parceiro de muitos anos e diretor da AG. A AG faz parte da Val Group, o maior grupo de soluções em embalagens da América, brincadeira, né, o aniversariante comemorou a data com a linda esposa Cristiano, que é nossa amiga também, trabalhou com ele aqui no BH Shop, e um seleto grupo de amigos, assim como manda o atual momento, local escolhido, não foi o melhor, que eu adoro lá, que é o italiano, que não fica nos olhos d'água aqui, né. Um dia ensolarado, ainda prestigiado, pelo final de primavera, esse início de verão aí, que foi tudo de bom aí, isso aconteceu lá nos jardins, eu gosto muito de ir lá. Bem, então vamos lá, Roda BT, grande abraço! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!